Meu Deus do céu, deixa ela aí um pouquinho, daqui a pouco eu acho que ou pra ele ou pra mim, alguém da Cajepa liga pra dizer que vai resolver porque é muita água. Eita, eita, caiu! Meu Deus do céu, peraí, o cara caiu aí, ó. Chama o jeito aí, Nilvan. Atenção, atenção. Chama o jeito aí, Nilvan. Ajuda aí. Caiu a moto. Chama a Nilvan aí. Vai, chama, chama que tá aí. Tá no ar. Chama, Kitães. Bora, bora, Kitães. Irmão, cadê a moto? Se tem que alguém avisar aí, a moto caiu, rapaz. Alô, Kitães. Cadê a moto? A moto caiu, Nilvan. A moto sumiu. Cajepa, pelo amor de Deus, Cajepa. Oxi. A moto caiu, Nilvan. Procura a moto do rapaz aí, segura aí. A moto tá ligada, a moto tá ligada. Me dê o celular pra cá, meu filho. Ninguém vai entrar não, hein, não. Não deixa ninguém entrar. Ajuda aqui, ajuda aqui, meu amigo. Pelo amor de Deus, Cajepa. Pelo amor de Deus. Não deixa ninguém entrar nesse buraco aí, não. A moto caiu dentro, rapaz. Misericórdia. Bora, bora ajudar aqui, gente. Ela tá ligada aí, é isso, trabalhador. Chega mais gente aqui pra ajudar, homem. Atirar a moto do rapaz. Cuidado. A moto caiu dentro, rapaz. Saiu, entrou o dedo numa roda dessa aí, meu amigo. Caiu a moto, a moto tá aí. Cuidado, cuidado. Não bota os pés aí, não. Olha, não bota os pés aí, não, rapaz. Eu tô chamando a Cajepa. Não bota os pés aí, não, rapaz. Alô, rádio escuta da Cajepa. Achou aí, amigo? Pronto, olha aí, ó. A gente tá ao vivo, rapaz. O rapaz não viu o buraco. Rapaz, não deixa o cara fazer isso, não, homem. É o quê? Não deixa o cara fazer isso, não. É, meu irmão. Vem resolver aqui, meu irmão. Por quê? Vem resolver aqui. Opa, devagar, meu irmão, devagar. Caiu também o caba, ó. A moto caiu dentro, rapaz. Alô, Cajepa, rapaz. Olha aí a moto dele. A moto surgiu, apareceu a moto. Aí, atenção. Rapaz, isso é uma parântese maravilhosa, né, rapaz? Mas que situação, meu amigo. Agora, o caba tá todo arrumado pra ir pro trabalho. Alô, Cajepa. Será que a Cajepa não tá vendo isso, rapaz? Eita, meu Deus do céu. Olha, bota aqui, ó. Cajepa, liga pra mim aí. E aí, 9192 0809 9192 0809, dona Cajepa. Tem que ir a dar isso, senão ela vai cair de novo. No meu Instagram, o fio oficial, o cara caiu dentro, rapaz. Rapaz, que situação, rapaz. Eita. O Cajepa não vem resolver esse problema, rapaz. Alô, Cajepa. Governador, mande o pessoal da Cajepa vir aqui, governador. Cadê o povo da Cajepa, madame? O rapaz caiu dentro do buraco. Segura aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Cuidado aí, cuidado aí. Tem que sinalizar aí, Emerson, pra ninguém... Meu amigo. Se passar um carro aí é pior, viu? Meu irmão, o senhor ia trabalhar, meu amigo? Seu piora. O senhor trabalha onde? O senhor trabalha lá perto do bamba. O senhor não viu na hora aqui? Não. Muita gente não vai ver não, rapaz. Que situação, rapaz. Vamos ver se a moto vai prestar agora, né? Que entrou água no motor. Vamos, vai, vai dar certo. Vai, tudo se quiser. Que situação, rapaz. É, entrou água no motor do cavernão. Deixa eu fazer o seguinte, trabalhador. Ó, alta moto, cuidado, alta moto, alta moto, cuidado. Vamos ver se a gente ajuda aqui, ó. Nilvan, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz. O homem caiu com moto, com tudo, rapaz. Rapaz, agradeceu o pessoal que ajudou a ele. Deixa eu ver se a senhora tá bem. Madame, a senhora tá bem, né? A senhora que vinha com o seu esposo ali? Era com ele, trabalho. O trabalho, o nome da senhora? É, Ana. Mora onde, dona? Mora aqui no Javingama. Rapaz, desde onde que tá assim? É, desde... Não sei, a gente chegou agora de viagem, que a gente tava com pedras de fogo, aí a gente chegou... A senhora chegou de viagem e não viu não? Não, não. A gente chegou agora de viagem, deixou as coisas em casa e tá indo de trabalho. Tá ok, madame. Ó, Nilvan, já tá ficando congestionada aqui, ó. Olha aí, ó. Agora, tudo isso, uma equipe da Cajepa, meu irmão. Não vem ninguém da Cajepa resolver, meu amigo. Cadê o pessoal da Cajepa? Ei, meu irmão, parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado por você ter ajudado o rapaz da moto. Agora a gente tem que botar alguma coisa aqui, viu? Tem que botar alguma coisa aqui, ó. É. Pega a pedra aí. Tem que sinalizar. Não dá pra passar por aqui. Dá. Tem que sinalizar. Ei, vamos ajudar aqui, vamos ajudar aqui. Devagar, meu filho, devagar. Vamos ajudar aqui, Nilvan. Pera aí, meu irmão. Chega, chega. Dê um rezinho aqui, meu irmão. Pera aí, pera aí. Agora não, agora não. Passa aqui, meu filho. Passa aqui, meu filho. Ele vai dar um rezinho aqui, ó. Passa aqui. Bora, bora. Sai do meio, Piaque. Sai do meio. Bora, meu irmão. Pera aí, pera aí, caminhão. Pera aí. Segura um pouquinho aí, ó. Que situação, viu, meu amigo? Dá um rezinho agora aí, motorista. Dá um rezinho aí, motorista. Valeu. Eita, confusão. Vem pra cá, meu filho. A confusão é grande. Alô, Cajepa. Alô, Cajepa. Taca a bexiga que não tem ninguém da Cajepa aqui, rapaz.